Oi, Manu. Oi. Tudo bem? Sim. O que você tinha me pedido mesmo? Eu queria andar no meu carrinho. Você queria andar onde? No meu carrinho. No seu carrinho? Ué, pega ele lá. É que eu não alcanço. Você não alcança? Eu acho que você alcança. Não alcança não. Enquanto você pega, você vai dar caminho. Ah, então calma aí. Não quer dizer que você nem pediu, já tá falando que eu vou pegar? Sim, ué. Você tem que pegar caminho, ué. Então eu vou pegar esse carrinho. Você vai ser a câmera, amém? Uhum. Manu, segura com as duas mãos, pelo amor de Deus. Promete? Prometo. Peguei. Ainda bem, né? Sabia que eu acho que eu nunca vi você andando nesse carrinho. Você cabe nesse carrinho? Claro que eu não acabo aqui. Cabo de carregador? Eita, moleque. Você não perdoa um, hein? Gente, aqui tem um coisa de... aquele coisa de carro, ó. Ah, o de acelerar. Ah, o negócio de acelerar. E aqui? Tá, liga o seu carro. Ligou ele? Como que ele funciona? Ih, ele tá funcionando? Não. Não. Não tá pegando? Não. E agora? Já tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Uhul! Bateu o carrinho. Ixi, aí, ó. Já perdeu o motor, né? Um, dois, três, e... Acelera. Mano, rachou. Acelera muito. Mano, o Dodô rachou o carro real. Rachou. Eita, Manu. Fala pra mim, o que você fez? Eu bati. Você não soube controlar? Não, olha aqui. Olha o acidente que a gente causou. O seu carro é muito bonito. Essa daí vai pro jornal. Essa daqui vai. Acidente de carro. Criança bate o carro após dirigir ele sem ter carta, sem poder dirigir. Olha aqui. Olha aqui o que tem também. Tem um negócio de... É... É o limpador de para-brilho. O carrinho era meu. Verdade? Uhum. Tá guardado até hoje. Sabia que eu lembro de quando ele era seu? Lembro que tinha que carregar. Eu lembro de quando você ganhou esse carrinho, cara. Agora aí a Manu pega o seu carrinho, seu antigo carro... Se ela quiser, ela sai na rua. É, porque o carro acelera de verdade. Mas olha o que ela faz. Quebra o carrinho, meu Deus. Fala galera, eu sou a Manu. Começando aqui mais um vídeo no canal. Se vocês estão me assistindo, o fone novo do canal... Se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante. É isso aí, pessoal. Como vocês ouviram a Manu falando, façam tudo o que ela falou que é muito importante. E lembrando que aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias e tem muito vídeo legal aqui no nosso canal, não é verdade? Verdade. Nesse vídeo eu quero propor um desafio entre os irmãos. Querem saber qual é o desafio? O desafio vai ser... Só pra lembrar, o último desafio é o seguinte. Só pra gente estar lembrando aqui, o cara quis deixar claro. O desafio é o seguinte, eu quero ver quem acerta esse dardo aqui primeiro, jogando. Já fez isso? Sim. Você já fez isso? Sim. Quem acertar mais perto do meio, do vermelho, ganha. Dá pra falar, nunca consegui fazer esse desafio. Esse desafio você nunca conseguiu, se já tem tornei antes? Ó, então eu vou definir de onde vocês vão jogar, tá bom? A Manuela, como tem a metade da idade do Arthur, eu vou colocar ela pra jogar daqui, ó. Dessa linha verde, você vai jogar daqui, certo? Vai jogar daqui. Será que ela consegue? Você vai jogar daqui, tá bom. Um pouquinho mais pra trás só. Então bora começar esse desafio, mas eu pego daqui. Então, cada um vai ter três chances, tá bom? Um, dois, três e valendo. Hum, não foi. Mais uma tentativa, segunda tentativa, ela tem três. É, três. Três. Agora só só três vezes. É, três. É, só para ele. Não foi. Então agora a terceira e última tentativa, a Manu, vou dar uma dica, ó. Você tem que jogar ele assim, ó. Ele reto. Três e... Onde ela bateu? Zero pontos. Zero pontos. Lembrando que não adianta bater ali igual ela bateu, tem que encaixar. Então, ó, a Manu tem zero pontos. Ela aprendeu no final, só que já tinha ido. Agora é a vez do Arthur, do irmão dela. Vamos ver o que foi daqui, ué. Então, valendo. O que foi? Não foi. Que isso, cara? Ele falou, já ganhei. Terceira e última. Se ele não acertar, empatou. Agora, ó, é o desempate. Cada um vai jogar uma vez. Quem acertar primeiro, ganha. Por exemplo, se a Manu acertar, o Arthur tenta. Se ele não conseguir, a Manu ganha. Se ele acertar, vai de novo. Por aí vai. Então vai, Manu. Dois, três. Hum, eu. É o Arthur, é o Arthur. Agora a vez do Arthur, se ele fizer, ele ganha. Uuuu. O Arthur ganhou. Como vocês viram, o Arthur ganhou. Porque ele acertou. Então é justo, né, pessoal? Manu, só jogar pra gente ver se você aprendeu, vai. Não aprendeu. Bom, pessoal. Nossa, eu tô muito cansado. A gente brincou muito lá fora, não é verdade? É verdade. Também tô muito cansado e eu tô com sono até. Eu também tô com muito sono, pessoal. E agora a Manu tava vendo pra gente gravar alguns TikTok, não é verdade? Que você falou? Então, pessoal, a gente vai... A gente tem que ir procurar... O meu celular tá com seu irmão. E esse celular aqui é de quem? Esse daqui, Manu, ele é de quem? É do meu irmão. Ah, faz tempo que eu não vejo ele. E a gente viu ele nos Estados Unidos. Verdade, eu lembro, claro que eu lembro. O que você quer fazer com ele? Eu quero fazer TikTok. Ah, a gente pode fazer por ele, então. Ele tá com bateria? Não. Então, vamos lá agora buscar o meu que é melhor. Vambora. O que foi isso, Manu? Meu Deus, eu deixei cair o celular no meu irmão. Ele vai ficar muito bravo comigo. Você tá brincando, Manu. Mas pega ele aí, Manu. Não fez nada. Vamos logo lá buscar. Que bom, que bom. Manuela, você tá brincando. É verdade, olha aqui. Manu, você vai ficar muito bravo, Manu. Manu, você quebrou o celular do seu irmão. Olha aqui. Manu, eu não acredito que você fez isso. E agora, Manu? Não sei. Não sei o que a gente pode fazer. Manu, eu não acredito. Velho, o seu irmão ganhou esse celular. Tem pouco tempo, não tem muito tempo. Agora a gente vai ter que ir lá e contar pra ele e falar que você quebrou o celular dele. Não, 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 Dudu. Não, o que? Falar pro Dudu. Por que você não quer que eu fale pra ele? Por que não, é segredo. Mas segredo, mas ele vai ver que quebrou, Manu. É um celular, não tem como isso aqui. Ele não vai ficar bom se a gente não levar pra arrumar. É só ele levar pra arrumar. Então você acha que a gente leva pra arrumar escondido dele? E a gente mostra pra ele o celular só arrumado? Uhum. Manu, eu vou te falar uma coisa. Isso não pode fazer. Se você quebrou, você tem que mostrar pra ele. Vai ter que mostrar e falar que a gente vai levar pra arrumar. A gente vai ter que mostrar. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Cara, eu sei. Se eu posso fazer, eu também... Você vai ficar muito burro comigo, velho. Mas fica tranquila. Eu vou te ajudar a gente arrumar esse celular aqui. Você não proteja? Eu te protejo. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Você não te proteja. Tudo bem. Eu vou te proteger e eu também prometo que a gente vai arrumar esse celular aqui. Eu te ajudo. Eu pago, a gente leva, a gente arruma, tá bom? Tá. Vamos chamar ele. Eu não acredito que você fez isso. Não, não. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou colocar a câmera pra gravar ali, escondida. E a gente vai... Qual vai ser a reação dele, mano? Gente, eu vim aqui pra fora. Eu vou posicionar a câmera. Mano, a Manu tá, tipo, desoada. Se liga. Gente, dá uma olhada a carinha dela. Olha isso. Manu, ó. Então agora vai lá e chama ele. Chama ele e daí... O problema é o tipo, eu tenho ele. Tá tranquilo. A casa vai cair. Eu vou esconder. O que foi agora? O que você tá fazendo, mano? Me enchendo seu celular, pai. O que foi? Tutu, a Manu quer te contar uma coisa, cara. Você senta aqui, desse lado aqui. Pai, Manu, você tem que contar pra ele. Tutu, a manhã aconteceu um acidente com o seu celular. O que você fez? Eu não tenho... Só pra saber de onde a... Calma, Tutu. Tenha calma. Calma, calma. Manu, fica calmo. Cara, fica calmo. Vai, Manu. Volta pra ele. Tutu. O que que eu vou fazer? Você vai ter que trabalhar pra comprar outro pra mim. É bem rentinho, hein? Calma. Ó, Tutu. Eu vou falar. A Manu tá muito triste, tá, Manu? Ela quase chorou. Quando quebrou, Tutu, foi sem querer. Sem querer. Foi sem querer, mano. Eu tava. Eu sei que a garanteira... Sabe o que ela fez? Eu não tava com a garanteira, eu só tava com vontade de chorar. Ela não chorou. Tá. Vamos colocar aqui com isso. Ela tava aqui em cima e eu chamei pra gente não viajar de coca. Ela teceu o celular com o olho e o celular que é o da mão dela. Por que você fez isso? Eu sei, mas eu vou sem querer. Me dê isso daqui. Isso daqui. Meu Deus, ele ficou muito chateado, Manu. Eu falei pra você me proteger. Eu disse que ele vai ficar bravo comigo. Eu sei, mas não tinha como ele não ficar bravo realmente. Mas tudo bem, ué. A gente conversou com ele. Agora a gente vai lá e vai ter que chamar. A gente chama ele e a gente conta pra ele que a gente vai dar um jeito de arrumar o celular, beleza? Então vamos chamar ele. Você quer ir chamar ele ou eu chamo? Eu. Então vai lá e chama ele. Eu não sei se ele vai vir agora, né? Depois de você chamar e mostrar que tá ficando no celular, vai lá e chamar ele. Gente, eu vou chamar ele lá. Mano, tadinho dele, sério. Ele gosta muito do celular porque ele mexe tipo muito nas redes sociais. Ele já tá em tipo outra idade. Ele gosta muito de mexer em redes sociais, essas coisas. Ele faz várias montagens, ele posta vários TikTok. Eu falei pra Manu te chamar, cara. Eu tava carregadinho, ó. Nem dá mais pra ligar. Você quebrou o celular total. Eu acho que já tinha acabado até essa bateria, hein, mano. Eu tô achando que não foi só isso. Eu acho que já tinha. Não sei. Mas assim, ou tava desligado e a Manu não tentou ligar. Deixa eu te falar, Tuxi. Vem cá, eu conversei com a Manu. Senta aqui do lado dela. Só segura a minha mão antes que eu... Nossa, calma, calma. Deixa eu falar. Tadinho, olha a cara dela. Ela deixou cair sem querer. Mas como eu tinha falado pra ela que a gente ia gravar um TikTok por causa disso, ela deixou cair. Eu vou dar um jeito de arrumar o seu celular. Eu prometo pra você. A gente vai levar o celular pra arrumar. A gente vai levar o celular pra arrumar. Eu tô muito brava, tô falando sério. Eu imagino, eu imagino. Mas ó, tem que ter um pouco de paciência, calma. Porque a gente vai arrumar, Manu. Não tem o que fazer. Já foi. Vai conseguir arrumar, vai conseguir arrumar sim. Você tá achando que não? Não, porque é impossível arrumar aquilo dali. Você viu o trincado que fez? Bom, pessoal, eu tava aqui conversando com eles. Parece que eles se entenderam, né? O Arthur tá um pouco ainda meio chateado, mas ele já entendeu. A gente combinou com ele que a gente vai levar pra arrumar. A Manuela acabou de bloquear o meu iPhone. Aí você ri, né? É. Pelo menos o meu desbloqueei em um minuto. O seu trincou. Essa doeu, essa doeu. Não, parou, parou. Não fui eu que trinqueei. Eu vou ajudar a arrumar. Eu vou ajudar a arrumar. O cara perdeu a cabeça. Então, ó, pra ajudar aí a apagar esse conserto, se o pessoal for novo... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com 5 amigos, por favor, porque esse celular foi caro e é meu. E se vocês estão assistindo o Elf, deixa o like, compartilha, assina o sininho na notificação. É isso aí, pessoal. Então se inscreve aí no canal, mano. Eu vou filmar pra vocês a gente arrumando esse celular depois. E, mano, graças a Deus que foi só o celular. A gente consegue arrumar tranquilo. Depois a gente vai fazer esse vídeo. A gente grava aí pra gente arrumar e tudo mais, né? Aham. Então é isso aí, pessoal. Beijão, até o próximo vídeo.